Não se preocupe com a velocidade que o tempo passa. Se preocupe com a qualidade que você dá a esse tempo. Porque ele passa rápido demais. E muitas das vezes nós não conseguimos dar o devido valor. As coisas preciosas. Sabe, só reconhece o verdadeiro valor das pedras preciosas aqueles que conhecem a história. Conhecem de onde veio. Conhecem a raridade. E da mesma forma, só dá valor ao tempo. Aqueles que têm um tempo de qualidade. Que conseguem viver o tempo do jeito mais feliz que pode. Sabe, não perca o tempo com coisas que não te façam feliz. Viva o tempo que o Senhor te dá. Viva da melhor maneira possível. Viva do lado das pedras preciosas que você tem ao teu lado. Passa-as felizes. Reconheça o verdadeiro valor que elas têm para você. Demostre a elas o verdadeiro valor que elas têm. São poucas, raríssimas as pedras preciosas que nós temos ao nosso lado. São aquelas que realmente sabem que são raras. Viva o tempo da melhor maneira, faça o bem, receba o bem, diga a alguém que você ama. Não deixe que o tempo passe e leve de você as melhores coisas. Que depois você venha a se arrepender de não viver, de não ter dado tempo. Porque se você deixar para depois, depois não tem mais oportunidade de viver. Porque o tempo já levou. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.